e aí o braço e fio a moleque chegamos o tom na real né testando aqui a áfrica os primeiros grauzinhos qual as primeiras impressões liguei o abs no painel ó tá freando o traseiro tá vendo e o da hora desse esquema ela é tão feita para o grau que só desliga o traseiro dianteiro continua o abs continua acionado sabe isso é legal mano é bom para caramba segurança né você desliga o abs para dar uns graus e não perde a segurança da moto vamos ver o primeiro grauzinho com a é o freio dessa aqui ele é mais ele tem uma folguinha mas ele é mais áspero sei lá ó dominada já mas aprovada moto aqui em questão do peso falaram que essa aqui é mais pesada não achei achei a mesma coisa é que também a outra áfrica tava com os ferros né então pode ser que o peso do tanque dessa aqui compensou deixa eu ver se não tem viatura aqui né nesses postos sempre tem viatura mas já saiu um cortinho já mano moto é boa né ó ó da hora em boa moto em aprovada em aprovada em aprovadíssima mano mas não mais do que mais do que moto em velho que moto a um bagulho 6 surpreendeu mano gostei da motinha só pegar mais do freio achei o freio dela bem bem arisco sabe se ela a moto já já responde bem arisco mano mas tudo nessa vida é treino tudo nessa vida é costume tá ligado tudo é costume mano tudo olha só ela no freio mano ó bom freio em bom freio bom freio tá aprovada africana eu tive que pular os retrovisor eu tive que pular os retrovisor dos carros e viu logo é bruto hein mano é 1.100 né fio fio 1.100 é outra pegada não tem jeito como eu tô pegando a manhã da moto mandando uns grauzinhos mais na mais na calma olha o bagulho vem que vem hein bagulho vem que vem mano a outra já tava com tanta manha que eu brincava com ela será que dá pra mandar um raspão deixar ela vir né pegar a manha a moto já vem e já volta pegar a manha do freio dela primeiro né mas aqui você só vira mesmo se vacilar porque o bagulho tem freio ou ela quicar né se ela quicar aí qualquer moto vira né mano mas a moto é boa mano gostei pegar um dia só pra treinar mesmo pegar bem a manha do freio que eu achei o freio dela bem arisco mano por isso que os caras ralam a quadra dessa moto mano freio é bom tá ligado pois você pega a manha mano você rala qualquer coisa mesmo bruto hein brutinha hein ó já peguei a manha do bagulho quero dar uma raladinha nela só pra batizar né não pô tem que dar aquela batizadinha né é grandona o bagulho velho ó raspou raspou hein gente ouviram só um lá só pra dar um blé só pra dar um blé já peguei a manha já fiz o que eu queria que era dar uma raspadinha bagulho tem nem placa fio o bagulho é zero mais zero que o zero é mais zero que o zero meu parceiro ixi farol fechou não quero ficar nesse farol aqui não meter marcha tem uma coisa que eu não gosto mano é de ficar parado em farol tá ligado virar não virar não virar não você já tem que logo arrumar as alternativas é no farol que o bagulho fica louco olha ali tem outro farol caralho 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 tô na zica dos farol peguei todos e aqui o asfalto é ruim nem dá pra mandar engraçado né se eu ando na pista na pista o o que manda é as pernas no grau o que manda é os braços mano é os braços que cansa cansa mais que as pernas as pernas na real nem cansa olha na pista o que vai cansar o que vai fadigar é as pernas que vai dar cãibra e tal é só nas pernas mano é que pra retornar aqui eu queria fazer um gato mas olha o trânsito que tá que gato que eu vou fazer fio ah vou jogar aqui ó será que que dá pra tem retorno aqui não tem não tem tem não tem tem pô não tem tem tô perdido aqui é mais suave é ali mesmo o retorno doido nossa essa ruazinha é rua de autoescola é rua de autoescola esse nego fica vai abrir aqui ó abriu fio boa hein tá na mão já hein tá no controle aqui controle fio tem gasolina tem tem é é é fio lance africona zero km meu parceiro eu queria mesmo sabe que moto que eu queria pegar uma ktm uma 1290 aqui ninguém tem tá ligado e pra achar pegar um dia dá uma treinadinha nela numa rua mais deserta né mano porque pra treinar assim no meio dos trânsito dos carros é osso eu não gosto não tiozinho mano foi a época andando no meio dos carros aí você fica em choque de ladrão de polícia fica em choque de tudo resumo você não curte o bagulho tá ligado pra resumir aí você não curte ah esses carros tem que andar mano anda aí doido tiozinho perdido não sabe pra onde vai ah era perdido ali me atrapalhou mano a ruazinha lisinha muito carro velho muito carro mano voa que é da hora mas é carro demais vou dar na retinha ali minha ideia é mandar um remap nela tá ligado mandar um remapzão brabo e eu não diga escape mano porque essas motos ficam com um barulho chato da porra com escape velho sabe um barulhão um barulho chato mano parece não sei eu não gosto consegui dominar o bagulho ainda do freio tá ligado o freio dela é muito muito arisco vamos ver aqui aí ó só um beijinho só pra dar um blé de novo mandei umas raspinhas que contramão e aí cachorro tá suave dá paz tá nos trampos aí sim hein eu sabia que você morava tudo aqui no mal e os leão você manda? ah tá de lado vou entrar aqui fala cachorro tá pega sai que vai ficar grande mano tamanho do bagulho viu você tá doido vambora fi essa rolazinha aqui pra mandar será? e é isso aí fi 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 tá testada e aprovada já deixa aí muito like se inscreve no canal curte comenta e compartilha certo? videozão aí daquele modelão pra vocês testando a moto primeira volta aí com a moto no modo raiz hein sem muita nutelagem modo raiz fi tamo junto valeu fui